A Polícia Federal descobriu o esquema de pagamento de propina em cirurgias urgentes no Hospital das Clínicas em São Paulo. As fraudes podem passar de 13 milhões de reais em procedimentos desnecessários. A Polícia Federal apreendeu notas fiscais, laudos e prontuários médicos no maior complexo hospitalar da América Latina. A operação investiga um esquema criminoso de desvio de dinheiro público na compra de equipamentos médicos para pacientes que sofrem de mal de Parkinson. Valdomiro Pazin, diretor administrativo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e Eric Fonoff, um importante neurocirurgião do HC, foram conduzidos para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público, o médico induziu o paciente de Parkinson a acreditar que precisava com urgência de um procedimento de ponta. O diretor do hospital sugeria então que os doentes entrassem com ações judiciais para que o governo pagasse pelo procedimento. A compra dos equipamentos era feita sempre do mesmo fornecedor, em caráter de urgência e sem licitação. O Hospital das Clínicas pagava 114 mil reais pelo marcapasso, quando no mercado esse mesmo dispositivo custa 27 mil reais. O superfaturamento passava dos 300%. O mesmo médico fez mais de 75% das operações pelo SUS e ele emitia notas fiscais de prestação de serviço da clínica dele para a empresa fornecedora. Notas fiscais supostamente falsas, porque não tinha essa prestação de serviço. O esquema, que durou seis anos, causou prejuízo de 13 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Doentes que não entravam com ação judicial também foram prejudicados. Na prática, quem não entrava com ação não tinha cirurgia. Então, pacientes que estavam há dois anos em espera tinham a sua fila furada, vamos dizer assim, pacientes que entravam com ação judicial e conseguiam a aquisição de um material superfaturado. O Hospital das Clínicas informa que vem colaborando com o Ministério Público na apuração do caso. Longas filas e muita reclamação. Foi assim o dia hoje em alguns aeroportos do Brasil? Isso porque novas regras de segurança nos voos nacionais passaram a valer. Os passageiros vão precisar de muita paciência para embarcar. Muitas pessoas foram pegas de surpresa. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a fila começava no saguão, que se estendia até o andar do embarque. Agora, os voos domésticos seguem as mesmas regras dos internacionais. A segurança na inspeção de bagagens aumentou. A Infraero até disponibilizou mais funcionários. Mas a espera foi inevitável. No Rio de Janeiro, a cena se repetiu. No aeroporto, que vai receber meio milhão de turistas durante as Olimpíadas. Eu acho que é válido, mas tem que ter estrutura para dar conta da quantidade de passageiros. A nova orientação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é para os passageiros chegarem com duas horas de antecedência no aeroporto. Eu entendo o que é necessário, mas eu acho muito desconfortável, porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. No aeroporto do Galeão, o sistema de informática de uma companhia aérea ficou fora do ar por duas horas. Com isso, as filas para fazer o check-in, olha só, estão enormes. Tão grandes que ocupam até os corredores do aeroporto. Agora imagina no auge dos jogos se isso acontece. As novas medidas pegaram a Ana Paula de surpresa. Ela está indo para Natal. Agora, o embarque será mais demorado, porque os equipamentos de kitesurf terão que passar por uma revista minuciosa. Se for necessário por um período pequeno aí durante as Olimpíadas, eu acho que tudo bem. Mas depois a gente podia voltar ao normal, né? Porque o Brasil é um país tranquilo. Pois é. Mas as inspeções mais rigorosas, de acordo com a ANAC, não têm ligação com as Olimpíadas. E nem data para acabar. Em Belo Horizonte, a polícia descobriu um laboratório clandestino que fabricava anabolizantes. Mas o que surpreendeu os policiais foi a idade do dono do lugar. Um senhor de mais de 80 anos. A idade é de vovô, 81 anos. Mas, segundo a polícia, seu Isaías Nogueira, em vez de aproveitar a aposentadoria, preferiu montar uma organização criminosa. O suspeito, a mulher e o filho, transformaram o apartamento onde moram no laboratório clandestino de anabolizantes. Corredores e armários estavam lotados de embalagens e 49 substâncias químicas proibidas pela vigilância sanitária. Seu Isaías foi vendedor de uma indústria farmacêutica e usou o conhecimento para importar os produtos pela internet. Um frasco de 100 ml era vendido por 120 reais. Este jovem foi preso, suspeito de comprar anabolizantes falsificados para revender na academia onde malha. Outros produtos que foram apreendidos no apartamento, tais como óleos de cozinha, óleos bronzeadores, eles eram utilizados para dar uma consistência, uma cor que era similar à cor original do produto. A polícia desvendou o crime por acaso. Investigadores viram o vovô vendendo anabolizantes falsificados em um posto de combustíveis e recebendo em dinheiro vivo. Ao seguir seu Isaías, chegaram ao laboratório clandestino. Os médicos alertam para o perigo do uso de anabolizantes. Podem causar câncer de fígado, até infertilidade em homens, infertilidade em mulheres. Dois dos maiores hospitais de Salvador enfrentam problemas financeiros e não conseguem manter os salários nem os equipamentos. Os gestores alegam que o dinheiro do SUS não é suficiente para manter as instituições. Um dos hospitais está na lista dos maiores do país em atendimento pelo SUS. O outro, só para crianças, responde por 25% dos casos de pediatria na Bahia. Também depende do Sistema Único de Saúde. Os dois estão à beira de um colapso. A conta é simples. Há muito tempo sai mais dinheiro do que entra. O Martagão Gesteira, o que só atende crianças, recebe do SUS, por consulta, R$ 10. E é assim desde 1998, quando pela última vez a tabela foi reajustada. Enquanto isso, água, luz, salário dos funcionários, tudo subiu. A dívida do hospital já passa de R$ 25 milhões. R$ 20 milhões deve ao banco e R$ 5 milhões a médicos e fornecedores. Os médicos receberam pela última vez em fevereiro. Muitos desistiram. O jeito foi cortar um dia de cirurgia. E pode piorar. Se continuar assim, infelizmente, fecha por uma questão até de segurança ao paciente. A gente não pode fazer uma cirurgia de alta complexidade, como fazemos aqui. Cirurgia cardíaca, neurocirurgia, tratamento oncológico, sem um hospital devidamente abastecido. No hospital Irmã Dulce, o mesmo dilema. Aqui, o ar-condicionado fica desligado, assim como as luzes do corredor. Se não resistirem, serão menos 400 mil atendimentos por mês. Se fechar esse hospital, meu Deus do céu. Muita gente vai morrer. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a tabela do SUS não é a única fonte de recursos dos hospitais. E que os estados e municípios também têm que financiar serviços médicos, como manda a Constituição. O Ministério Público do Rio investiga a obra do metrô, que usou contratos firmados no fim da década de 80. O estado começou o projeto sem saber quanto ele custaria. E o caos nas finanças atinge até os restaurantes populares. O olhar de seu William é de desânimo. Para esse senhor desempregado, será difícil matar a fome hoje. Tristeza, né? Porque a gente se alimenta daqui, a maior parte do pessoal que está desempregado. Cinco restaurantes populares do estado fecharam as portas. A dívida, como a das empresas fornecedoras, é de quase 9 milhões de reais. 12 mil refeições deixam de ser servidas diariamente. O governo não tem dinheiro para as coisas. Para as olimpídeas ele tem, né? Em meio à crise generalizada da saúde e a segurança que levou o Rio ao estado de calamidade pública, o secretário de Fazenda, Júlio Bueno, pediu demissão. O posto será ocupado por Gustavo Barbosa, que está à frente do Rio Previdência. Ele assumirá o cargo com o desafio. Terá que pagar os servidores até o terceiro dia útil do mês. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal não for cumprida, os cofres do estado podem sofrer um bloqueio de um bilhão e meio de reais. Como mais um desdobramento no caos das finanças do Rio, estão em andamento aqui no Ministério Público duas investigações sobre as obras do metrô. Uma delas apura a extensão de contratos assinados no final da década de 80 para ampliação do metrô até a Barra da Tijuca. O documento tem quase 30 anos e os valores ainda eram encruzados. Na prática, a reativação dos contratos antigos fez com que o estado iniciasse a obra sem saber quanto ela custaria. O projeto estimado em 5 bilhões e 400 milhões de reais em 2012 deve consumir quase o dobro, 10 bilhões e 400 milhões de reais. Na ampliação do metrô, documentos obtidos na Operação Lava Jato indicam que o ex-governador Sérgio Cabral teria recebido propina de 2 milhões e meio de reais da empreiteira Odebrecht. Para este economista, corrupção e desperdício de verba pública andam no mesmo trilho. Quando você tem casos de corrupção, você tem também mau uso do dinheiro público. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que um não existe sem o outro. A Secretaria de Transportes do Rio informou que os contratos antigos estavam válidos e que uma nova licitação tornaria impossível concluir as obras antes das Olimpíadas. O ex-governador Sérgio Cabral manifestou indignação e repúdio ao envolvimento do nome dele a qualquer ato ilícito. Os planos de saúde perderam 910 mil clientes no primeiro semestre deste ano. Segundo a Agência Nacional de Saúde, os cancelamentos podem ter relação com o aumento do desemprego no país. Edilson, ex-jogador do Corinthians e da seleção, permanece preso em Brasília. De acordo com a polícia, ele não paga a pensão alimentícia da filha há três anos. A dívida chega perto de R$ 430 mil. Essa caminhonete foi roubada em 1996, no Rio de Janeiro. Agora, 20 anos depois, foi localizada em Foz do Iguaçu com documentação do Paraguai. O atual dono prestou depoimento e foi liberado. Mas o carro ficou aprendido. O conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. A decisão é da Unesco. Idealizado por Juscelino Kubitschek, o conjunto leva a assinatura de artistas como Oscar Niemeyer, Burle Marx e Cândido Portinari. Frio na barriga, mãos trêmulas, coração acelerado. Sensações de quem tem medo de avião. Imagine quem já sofreu um acidente aéreo e sobreviveu. O que acontece depois do trauma? Veja agora, na nossa série especial. Hélio e Wellington, dois sobreviventes, duas histórias em comum. Eles nunca se viram, mas já dá pra dizer que viveram uma relação traumática. Quem vê o Hélio assim hoje, inteiro, não acredita que ele era um dos quatro ocupantes deste avião. É quase impossível acreditar que alguém tenha escapado desse acidente. Entra na casa, ok? O Wellington teve mais sorte. O avião não pegou fogo, mas as imagens da queda vão ser lembradas pra sempre. Foto agora só assim, com o avião no chão. Ele até chega perto, mas só pra dar uma olhada. Do lado de fora, voar nem pensar. Com medo de morrer mesmo, frio na barriga. Com medo de subir e não descer mais. Era pra ser um passeio de rotina. O Wellington combinou de fazer um sobrevoo com os amigos para fotografar a paisagem em Palmeiras de Goiás. Mas a viagem durou pouco. O avião apresentou problemas menos de dois minutos depois da decolagem. O acidente foi gravado por uma câmera presa a aeronave. Veja mais uma vez. O avião cai de uma altura equivalente a um prédio de 10 andares. A recuperação não foi nada fácil. O Wellington machucou a coluna, teve que ficar uma semana na cama de hospital e nunca mais subiu num avião. As brincadeiras com o assunto são uma maneira de amenizar o trauma. Sem brinco. Na hora que eu for voar, ou eu vou pra uma cidade igual o Rio de Janeiro, ou o Nordeste, porque se cair, pelo menos cai. Mostra bonito, né? Mostra num cenário melhor. Hélio só conseguiu lembrar os detalhes do que aconteceu depois de ver as imagens do resgate. Dois minutos depois que a gente decolou, até então decolagem normal. Então, o avião já estava no procedimento ali de subida, pegar altitude. E aí foi quando o piloto nos avisou que estava com algum problema na aeronave. Isso fica muito claro na minha cabeça. E aí, segundos depois desse primeiro anúncio dele, ele nos disse, a gente vai cair. O avião era este, um SESNA 177. Na queda, a aeronave de pequeno porte se chocou com uma casa e explodiu. O acidente aconteceu em Curitiba, no Paraná. Moradores correram para tentar ajudar. Enquanto o avião pega fogo, Hélio aparece lá no fundo, sendo carregado até a calçada. Vizinhos usam extintores dos próprios automóveis para tentar apagar o incêndio. Este sai de casa de roupão, um verdadeiro mutirão contra as chamas. Tem alguém na casa? Hélio foi o único sobrevivente. Deitado no chão, ainda confuso, o empresário queria se levantar. Ele teve ferimentos apenas no rosto e nos braços. Nem parecia vítima de um acidente aéreo. Hélio ficou 18 dias na UTI. Três em coma induzido. O trauma, ele ainda tenta superar. Momentos antes do embarque, enfim, tudo que eu passei no hospital, é inevitável. Passa, sim, um filme na cabeça. Voltar a voar em avião particular, avião pequeno, acho que vai ser difícil. Entra na casa, ok? Quando molhado, quando molhado, gente, quando molhado. Quase metade da população do planeta voa ou já voou alguma vez de avião, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos. De acordo com a Rede Americana de Segurança da Aviação, o índice de acidentes com aviões comerciais tem sido cada vez menor no mundo. Em 2015, aconteceu um acidente com mortes a cada 4 milhões e 857 mil voos. É pouco se comparado com acidentes de motos, carros, ônibus e caminhões. O problema é que impressionam mais pela quantidade de vítimas envolvidas. No caso da família de Seu Francisco, todos saíram com vida, mas o trauma ficou. Eles voltavam dos Estados Unidos quando o avião perdeu altitude bruscamente. Seu Francisco caiu no chão e quebrou a perna. Até hoje, anda com dificuldade. Aí parou de cair. Aí eu fui lançado no teto e do teto eu vim para baixo. Bati no banco e caí no chão. No banco quebrei o ombro e as quatro costelas e no chão quebrei o feno. Você se machucou muito? Foi bastante tão. Com a queda repentina, passageiros bateram com a cabeça no teto. O impacto destruiu a carenagem do avião. Essas fotos mostram o Seu Francisco no chão do corredor esperando pela aterrissagem depois do acidente. Teve que usar travesseiros para se proteger. Foram momentos de pânico até ser retirado do avião. A preocupação era só cuidar dele. A gente não dá nem para pensar em nada porque nós estávamos morrendo de dó dele. Ele no chão, sabemos que iam ter que pousar esse avião. Ele ia sofrer para pousar porque estava morrendo de dor. Ele estava desesperado de dor. E só rezamos para que fosse o melhor pouso. Como o piloto mesmo disse que ia tentar fazer o melhor pouso da vida dele, ele realmente fez o melhor pouso porque ele pousou assim muito suavemente. E depois daquilo só esperar para tentar tirar todo mundo do avião e foi tudo bem depois e só o trauma que fica, né? Depois do susto, voltar a voar virou um martírio. Toda vez que pega uma turbulência ou que nem eu estava te falando, eu não viajo mais em horário que eu sei que vai ter turbulência. Ou esses dias mesmo estava céu claro, começou a balançar e negava você não lembrar do que aconteceu. Mas às vezes, nem é preciso ter passado por tudo isso para ter medo de voar. O pânico de avião pode aparecer como uma fobia, a aviofobia. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, ela atinge 6,5% da população americana. São 20 milhões de pessoas. No mundo, esse número pode chegar a 210 milhões. Por exemplo, ele sofreu um acidente, mas o acidente, de fato, ele sobreviveu, tudo isso. Isso pode desencadear o medo exacerbado de avião. No caso, o acidente do avião, em avião. Ele desencadeou no carro, um trauma no carro. Ele pode substituir o carro pelo conteúdo do avião. Qual é a relação? Velocidade, falta de controle. Um tratamento usa a tecnologia para ajudar pessoas que têm medo de voar. O tratamento leva o paciente para dentro de um avião. As poltronas de verdade foram colocadas aqui para que ele se sinta na aeronave. Só que é como um jogo de videogame. Tudo aqui é virtual. O paciente comanda os passos pelo controle remoto. É como se ele fosse o passageiro que vai viajar. Ele enfrenta todas as etapas de uma viagem real. Passando pelo check-in, atravessa o raio-x, o salão de embarque, passa pelo corredor, até o interior da aeronave. A última etapa do tratamento é fazer um voo de verdade. Primeiro, os médicos indicam viagens curtas. Mas, para quem tem pavor, chegar até aqui já é uma superação. A Maíla ficou 10 anos sem voar depois que começou a ter medo de avião. O que você sentia quando sentava na poltrona assim? Muito pavor. Era muito difícil eu conseguir sentar. Eu não entrava no avião. E agora? Agora é uma delícia. Agora é libertador. Parece que eu estou na sala de casa. Maíla é psicóloga, mas aqui virou paciente. A primeira viagem de avião aconteceu quando ainda tinha 17 anos. Foi para Nova York e a adorou. O medo de voar só surgiu anos depois, durante um voo para a Fortaleza. E pior, não houve nada que colocasse a vida dela em risco. Mas entrar no avião se tornou uma missão quase impossível. Ela só voltou a voar depois do tratamento virtual. Eu ficava desesperada na porta do automático. Maíla entrou para a lista das pessoas que amam viajar. E é bem possível que agora esteja por aí se preparando para embarcar em algum avião. Porque para quem venceu o medo, o céu não é mais um limite.